Don't stop believing, holding to that feeling Onde você vai ser feliz fazendo o que você faz Se não vai ser no Faustão Tá tudo bem Se vai ser só na internet E na área da música existem muitas possibilidades Na internet também Se eu apareciar E aí gente boa Tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas E bem-vindas ao Mesa Amarela Nosso podcast aqui da diretoria de identidade Eu sou a Laura Rocho do episódio de hoje E pra gente conversar Eu quero saber se esse convidado que nós trouxemos Ele é músico Ou se ele é o garoto que faz vídeos pra internet Como diz a música nova dele Vocês já ouviram a música nova dele? Tá chegando, tá chegando É o easter egg pra vocês descobrirem quem é E aí galera, salve salve Eu sou a Adriele É um prazer estar com vocês nessa mesa hoje Sou co-host desse episódio muito especial Que temos ainda fatos inéditos acontecendo nessa mesa hoje Convidados ilustres Então, no episódio de hoje Eu sou a pessoa que não entendo nada de música Mas a apreciação é livre Então estamos aí Sou muito fã do nosso convidado de hoje Inclusive estou conhecendo novas referências musicais Nós temos a alegria de contar com a Lia A Lia Sefrin Que é ex-aluna da PUC Do curso de música Ex-aluna fresquinha A Lia tem uma longa trajetória marista Ex-aluna dos colégios maristas Participou de muitas atividades de liderança De voluntariado, ação social Então ela tem aí uma longa trajetória Tanto na música Quanto na vida acadêmica Marista aí pra partilhar as experiências conosco Seja muito bem-vinda, Lia Muito obrigada, meninas Oi, pessoal Seja bem-vinda Quem mais? Quem mais que vem pra compor nossa... E aí? Qual é a nossa grande novidade de hoje, Laura? Quem é? Fatos inéditos Fatos inéditos nessa mesa hoje Quem vem? Bom, essa pessoa que vai compor a mesa Olha a lista É Vou até pegar aqui pra... A gente fez uma lista de coisas pra ele escrever Além de ser estudante da casa, por enquanto, nesse momento Por um curto espaço de tempo Porque já está para sair É estudante da casa Já cursou história Já foi... Fez formação pra ser comissário de bordo Era o moço, como diz ele Já tocou na rua Já tocou em aniversário de criança É super viralizado na Tik Tok Já participou de uma série no Disney Plus E concorreu ao Tik Tok Awards É assim, ó É um currículo vasto Dois currículos vastos aqui pra compor a nossa mesa Ele tem 50 anos? Não Mas o histórico tem Mas pelo currículo parece que tem Seja bem-vindo, Gabriel Zodan Oi Tudo bem? Olá O primeiro estudante da PUC a vir aqui como convidado Seja muito bem-vindo Olha, olha, olha É isso aí E eu não tenho 50 anos Mas eu tenho a cintura de um velhinho de 50 anos E as costas de um velhinho de 50 anos As costas já doem como se fosse... Mas está tudo bem Culpa das malas do ensino médio ou dos violões Não sei, mas está tudo bem Está tudo certo A gente continua na parte Pela música dá pra topar, né? Dá Está tudo certo A música faz loucuras Exato Na vida dos dois Eu falei que eu ia dar trabalho pro editor Então eu vou fazer isso Eu vou dar oi pra todas as câmeras Oi, câmera, oi, câmera, oi, câmera Aquela lá não consigo dar oi, né? Não dá, não dá, não dá A gente já sabe que ele vai causar A gente já entendeu isso Ele vai causar Não precisa de hoje Mas ele pode Ele pode, gente A gente vai fazer o quê? A Adi falou pra mim que eu sou Muito serelepe Muito comunicativo Com ela E daí eu fico aqui assim O cara do microfone Serelepe é uma boa palavra Ele tá assim, ó Eu fico entrando Desculpa, desculpa, João Desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Perdão Vou parar Vou me conter Bom, então Já que o Gabriel já está assim, ó Mil por hora A gente vai começar Essa conversa Vai dar lugar pra essa energia É, vamos dar vazão pra essa energia A gente gosta de inventar umas modas Pra iniciar os nossos episódios, né? Daí A gente anda testando uns quadros novos E vocês são cobaias De um quadro Que a gente tirou da cartola essa semana E a gente tá chamando esse quadro De dar uma palinha A ideia é A gente vai jogar uma palavra no ar E vocês vão ter que se virar nos 30 E como vocês são músicos E inclusive um parentes Na mesa hoje A gente tem dois músicos e meio A Laura é a meio Porque ela canta na igreja Ela toca Ela faz o corredeira de música Mas não vou responder nenhuma palavra Mas ela já faz mais do que eu, né? Então já tá falando louco Então já que temos dois músicos e meio A gente vai aproveitar isso Pra fazer esse quadro musical No qual a gente fala uma palavra E vocês se expõem com uma música A música não precisa ter a palavra Mas precisa algo que vem no coração de vocês Relacionado à experiência de vocês Com essa palavra Vocês topam? Com certeza Você tá preparado? Não Não Vamos começar com o senhor Que não tá preparado Beleza Tá bom A vida é assim A vida é assim Ela te cobra Joga Não tá preparado É assim mesmo Tá bom Vamos para a palavra aventura E não vale aquela que você cantou ali antes Que é só instrumental Gente, vocês não sabem Mas rolou uma pegadinha aqui agora Rolou demais Eu tava muito preparada Porque assim, olha Não, não Eu vou deixar aqui bem claro Nos bastidores O Gabriel falou que ia cantar uma música E agora a Laura acabou de cantar bola pra ele Dizendo que ele não pode cantar a música Só porque a música era instrumental Isso me quebrou muito Não, brincadeira Pode, pode A gente não é total verneque Essa vibe de improvisação freestyle assim Não rola Não vai Quando ela falou aventura É porque realmente me lembra bastante Não, pode ser Quando ela falou aventura Eu cantei Porque é instrumental E é ruim de fazer instrumental Eu entendo a vibe Mas tipo assim É que me lembrou Que é a música do Indiana Jones Porque eu realmente gosto muito de Indiana Jones Uma coisa de Sessão da Tide Bem Sessão da Tide E eu gosto muito de Indiana Jones Eu assisti muitos, muitos Todos os filmes Muitas vezes Eu achei que foi válido Ele contextualizou Foi bom Foi bom As referências na música Nem sempre são só musicais Beleza Não Trouxe Aqui ó Foi Sessão da Tide Que veio pra mesa Indiana Jones Não, veio tudo Tá ótimo Tá ótimo Passou Tá, passou Desafio Meu Deus Desafio, lembra pra mim É Don't Stop Believing Don't Stop Believing Holding to that feeling Ai, que arraso Ainda bem que não é pra gente Sem aquecer a voz Ai, agora já Já vou atravessar aqui no meio Porque eu acho que eu esqueci de falar Na apresentação da Lia Mas ela tem um trio Unladylike Quem não conhece Por favor, vá lá Você faça esse prazer Esse favor E vá lá seguir É unladylike.trio No Instagram Vai lá Vamos colocar na descrição também Arrasou no desafio E aí, Laura? Próxima do Gabriel Porque Tá certo Ele deu o golpe da gente Mas agora a gente vai pegar ele Quero ver se não vai sair uma cantadinha É Cuidado A palavra é cuidado Eu vou te dizer É que vocês duas me falaram as palavras Só que eu tenho TDA Então eu esqueci Olha que ótimo Olha que ótimo A gente até Eu esqueci E agora deu branco Então isso aqui foi realmente É real É real Isso foi real aqui Esse momento Cuidado Cuidado Me lembra Sei lá Me lembra vovó Me lembra mamãe Assim Eu lembro de carinhoso Carinhoso E que música te lembra todas essas palavras? Música carinhoso Carinhoso Como é que é carinhoso? Como é que é carinhoso? Meu coração Não sei porquê Bate feliz quando te vejo É isso aí É Tá ótimo E eu fazendo o rét Foi bom Foi bom Foi bom Deu tudo certo Lia, você acha que acabou? Não acabou A sua próxima palavra é diversão Diversão Vou cantar É uma que o meu trio cantou Inclusive na formatura Da PUC que teve esse semestre This is gonna be the best day of my life My life Porque a gente se divertiu pra caramba Nesse processo Acho que valeu nosso quadro, Lara Nosso quadro tá aprovado Foi uma boa estreia Gostaríamos de continuar com essa brincadeira Mais algum tempo, né? Mas temos que seguir Mas acho que era bom que Quando a gente testasse esse quadro de novo As pessoas Fossem a vocês Assim que sabem cantar Não, é Fica a reflexão Vai fazer as pessoas passarem uma humilhação grave Como você é uma meia música A gente pode te dar meia palavra Tipo assim Esperã O que você pensa Sabe? Tipo assim Esperã Agora se vira Se vira Eu acho que você tinha que fazer Vocês não conhecem Vamos falar um novo quadro Vamos Inventa a palavra Afinal Inventa a palavra Muito bem Tá correto Pra gente conhecer mais sobre você, Gabriel Então Quem já acompanha você Sabe E quem não acompanha vai saber agora Que antes do TikTok Do TikToker Depois a gente descobriu com a Giana Que só no Brasil Que usa essa palavra Há um músico, né? E essa história A tua história com a música Vem assim De antes de você nascer Vem com o paizinho Com a mãezinha Que se conheceram no coral E depois, né? Você conta que as baquetas Foram os presentes Antes de você ter nascido E tudo mais E a música Ela tá muito enraizada Na tua história Hoje você está Nas vascas De terminar o curso De produção musical Conta um pouco pra gente Como é que a música Tá correndo Nas suas veias Caraca, é verdade Vocês pesquisaram mesmo A minha vida É, a gente FBA fica no chinelo Eu tenho altas curiosidades Eu sei contar pra vocês Como o Gabriel Já levou fora Compôs uma música E levou um fora É verdade Sei dizer isso Caraca Sei falar da tia dele Que mora na Alemanha Ele não vai dar atenção Na pergunta que nós fizemos Desculpa, ele vai esquecer a pergunta Não, não, tá Qual que é a minha história da música É isso aí mesmo É tipo assim Acho que todo músico Tem um pouco dessa vibe de Nossa, eu canto desde pequenininho Sempre fui Mas o real é que É isso mesmo Tipo assim Eu meio que nasci Numa família de músicos mesmo A minha avó tinha uma escola Ela ensinava Ela era professora de piano Daí eu Tipo assim Tem um piano lá em casa Que é o antigo piano dela E é mó legal Eu aprendi um pouco com ela E tá chovendo Porque é Curitiba É Mas Aí acho que Eu tinha Seis ou sete anos Eu comecei a realmente Aprender piano Eu fiz uns quatro anos De piano clássico Mas eu tipo assim Nunca fui um bom aluno Sabe De piano Nunca fui um aluno Muito aplicado Porque eu queria tocar Músicas que eu gosto E não tipo Barra As clássicas Clássicos É Eu não queria tocar Mozart Assim Eu queria tocar músicas Que eu gosto Que eu conheço Então Eu sempre era um mau aluno Eu não fazia as lições de casa E daí Eu lembro que chegou uma professora minha Que foi uma professora maravilhosa E ela chegou pra mim Então beleza A gente vai pular Toda essa parte aqui Eu vou te ensinar acordes E como improvisar em cima de acordes E tipo A partir disso Que eu realmente consegui entender Olha que legal Olha que legal A importância de um bom professor A importância pra caramba de um bom professor Porque ela olhou pra mim Ela falou Cara Beleza Você não vai aprender a tocar Mozart Você não quer Mas se você quer tocar acorde Vamos aprender a tocar bem acorde Sabe E daí com ela Tipo assim Ao invés de me zoar Porque eu tava tocando acorde E eu queria tocar imagine Ela tipo Me ensinou a tocar bonitinho E daí Hoje eu sei tocar Mal Perto de um pianista Mas bem pro que eu faço Sabe Eu sei tocar bem As músicas que eu toco E é isso aí Eu acho que é o que importa pra mim Ele te deu a base pra você ir pra outros lugares Exato E daí tipo Com 15 anos Eu lembro do meu pai Sempre tocando violão Ele sempre tocou violão Sempre tinha violão lá em casa A guitarra E daí Eu nunca quis aprender Porque tem essa vibe de pianista Tipo Ah Esse cara é pianista Não toca violão Violão é um negócio meio bruto Um negócio Ah Um negócio muito pop Então A galera sempre bate assim Tipo Músicos clássicos Que tocam piano Pianistas clássicos Não gostam de violonistas Porque o cara que chega Na roda de conversa Com violão E começa a tocar Um legião urbana Ele não é um cara Muito bem visto Pela galera que toca barra Em Mozart Então tipo Quatro acóites Exato Fala assim Só porque eu posso levar Meu instrumento E você não consegue Arrastar seu instrumento até aqui Exato Porque é muito simplista E daí Eu lembro um dia Cara É muito absurdo Mas um dia Eu tava passando Na frente de um mercado Em Ponta Grossa Quando eu morei lá Um tempo E tinha um cara Um velhinho E ele era cego E ele não tinha o antebraço direito E ele estava tocando violão Quando eu vi aquele cara Eu falei Tá Se esse cara consegue Eu consigo Eu acho que se esse cara consegue Eu consigo É mesmo E daí Foi depois de ver Esse cara tocando violão Que eu falei Caraca Tá bom Eu acho que eu vou tocar violão Também E daí eu comecei a pegar violão Comecei a pegar o violão do meu pai E aos 15 anos Eu comecei a Tipo Compor músicas E daí eu já compunha só no violão Meio que o piano serve pra mim Como uma base E eu gosto de produzir no piano Mas o violão é o instrumento Que eu saio pra tocar É o instrumento que eu Na maioria toco também Daí Sempre gostei de bateria também Tocava bateria na igreja Cantei no coral da igreja também Então foi sempre nessa Sempre estava a música ali junto Sabe E você falou até no começo Que eu fiz história E eu fiz história mesmo E foi a época da minha vida Desculpa pessoal da história Oi Amo todos vocês Se alguém de vocês estiver vendo Amo todos os meus amigos Que eu fiz na faculdade de história Mas foi a época mais depressiva E triste da minha vida Porque E a minha mãe depois falou Tipo Cara, é claro Tá óbvio pra mim Que tipo É porque você foi embora da música E você não tá fazendo nada de música Você tá fazendo história Sabe Não tem nada a ver E era a época que eu realmente Tava mais triste Então todos os momentos em que eu Tava feliz E em época eu tava tocando música E quando eu tô triste Eu toco música Fico melhor Tem toda essa vibe Então a música tá sempre Aliás, é toda aqui Faz todo sentido Quando a gente tá triste A gente pega um violão E a gente toca E fica um pouco melhor E a tristeza vai indo E vai Ou às vezes a gente só libera a tristeza E fica triste mesmo Mas fica triste com o violão Pra poder chorar É A música tem isso A famosa catarse Que faz se sentir lá Olha Você foi direto pro curso de música Ou você teve que fazer uma volta Porque acho que essa volta Passa muito pela pressão dos pais E teve sempre certeza Ou como foi Então é uma pergunta interessante Porque eu também vim de uma família De músicos Meus pais se conheciam Minha mãe Ela não toca Ela é a grande apreciadora Ela é a manager Mas enfim Também sempre tive Família envolvida com música E desde pequena Eu sempre tive essa certeza Que eu ia fazer música Entendeu? Eu sempre tive essa certeza Olha só Só que eu não sabia com o que Tipo eu gostava de música Eu gostava de cantar Só que daí Depois eu fui crescendo Assim e tal E eu fui entendendo Quais que eram as possibilidades E tipo a dificuldade De ser músico no Brasil hoje Só que eu sou meio Determinada E também eu sou um pouquinho Teimosa Então minha mãe falava Não vai fazer uma medicina Vai fazer um direito Eu falei assim Vou fazer música Desde que conheço o Lia E que faz tempo E faz bastante tempo Sempre foi a música Sempre foi a música E tanto que assim Meus pais A gente é gaúcho Mas a gente mora em Santa Catarina Há 15, 16 anos Por aí Eu vim de Malacuia Pra Curitiba sozinha Entendeu? Vim na cara da coragem Pra fazer música E sempre foi uma certeza Sempre foi uma certeza Da vida É uma raridade Dentro da universidade Muitas vezes O estudante vai Permeando E às vezes precisa Vem muito na influência Dos pais mesmo Isso acontece Não vou dizer que assim Durante principalmente Pandemia Eu fiz dois anos de graduação Enquanto eu estava na pandemia Então todo mundo estava Vindo um caos E óbvio A gente se questiona Um pouco às vezes Só que daí você precisa Estar muito ciente De qual que é o teu sonho E tu fazer aquilo acontecer Obviamente hoje Eu também trabalho Fora da área de música Mas enfim O trabalho A vida ensina Que se você quer algo Independente do que seja Você precisa correr atrás E de alguma maneira Tentar fazer acontecer E é isso que eu estou tentando aqui Vamos ver se está certo Vamos lá Eu achei legal Laura que eu escutei Um relato do Gabriel Comentando também Como foi que ele negociou Isso com a família Quando você queria testar Cantar na rua Que a tua família Ficava meio assim Como assim Tocar na rua Daí o pai acompanhou um tempo Então também rolou Uma negociação É rola isso Eu larguei a faculdade de história Porque eu estava realmente muito mal Não estava rolando para mim Não consegui ir para a aula Não consegui prestar atenção Nada Não estava gostando de nada O que estava acontecendo E eu sou muito fã do Ed Sheeran Eu sou um maluquinho por ele E ele tocou na rua um tempo E eu falei assim Olha Eu acho que uma possibilidade É tocar na rua Porque eu tenho essa coisa De parecer um pouco mais novo Do que eu sou Eu acho Eu não posso falar isso Com tanta confiança Mas as pessoas às vezes falam Que eu pareço um pouco mais novo Do que eu sou É que eu acho que a gente Tem o rosto redondo Fala isso para mim Eu acho que a gente Tem o rosto redondo Deve ficar meio enfeitiva Acho que faz sentido E daí Tipo assim Quando eu tinha 18 Que foi a época Que eu tranquei a faculdade Eu tranquei com 19 Eu parecia ter 15 Tipo assim Hoje eu tenho 23 Parece 18 Obrigado Mas assim Na época eu tinha 19 Eu parecia ter 15 anos Eu era muito molequinho E daí ninguém queria me chamar Para tocar em bar Para tocar em casamento Em lugar nenhum Então A ideia foi essa Foi tipo Vamos tocar na rua Porque existem oportunidades E pode dar algum dinheiro Sabe E a conversa era tipo Mas a Inglaterra Que era onde a China tocava É bem mais segura que o Brasil Tipo assim Você vai tocar na rua Na rua tem todo mundo É perigoso Existe uma questão de segurança ali De tipo Você está com um instrumento na rua O instrumento é caro Sabe Sei lá Você vai estar com Você está exposto Você está exposto Exato É perigoso Querendo ou não Mas daí A ideia foi tipo Mãe Vamos testar Vamos uma semana Sabe Vamos uma semana Vamos testar Vamos ver o que dá Durante o dia E daí tipo assim No primeiro ou segundo dia Eu tirei 100 reais Olha Foi um negócio de tipo Beleza Eu consigo ganhar 100 reais Por dia Tocando na rua Isso é uma possibilidade Ok De tipo Real Daí a partir dali Eu comecei a ir Tocando na rua Meu pai foi me ajudando E ela junto comigo Porque ele trabalha Em casa No celular Na internet Ele consegue me acompanhar E foi nessa Foi indo E a partir da rua Surgiram Convite de cantar em casamento Convite de cantar em bar Convite de cantar em aniversário Na festa de criança Eu cantei na festa de aniversário De criança De um ano A criança tinha um ano Eu cantei na festa de aniversário dela É loucuras Mas tipo É isso Foi a partir de tocar na rua A partir de estar lá A partir de Se espor Correr atrás E tipo Mano Vamos fazer É isso aí Não tem gente me chamando Vamos cantar em qualquer lugar As oportunidades Elas não surgem A gente faz as oportunidades A gente faz E eu acho que essa coisa Da vida do músico É ainda mais latente Isso assim Acho que quando a Lia fala A gente se pergunta Dá pra viver só de música Nesse momento da sua vida Ainda não Ou Preciso repensar Minhas As escolas onde eu dou aula Ou os alunos que eu tenho Ou a forma como eu trabalho E tal Pra conseguir viver disso Acho que isso Te bota nessa fronteira Porque no fim das contas A gente precisa pagar conta A gente precisa viver E quando você traz a questão De eu particularmente Acho que a gente pode fazer uma pausa No sentido de Qual é a diferença Entre um curso de música E um curso de produção musical Porque quando tinha essa Que foi me apresentado isso Eu falei Como que é a diferença deles Ainda mais que a gente tem um músico Explicar pra gente Assim Essa diferença A primeira diferença É que um curso É licenciatura em música Então licenciatura Você aprende sobretudo Pra dar aula de música Educação musical mesmo E daí o curso de É bacharel É bacharel em música É tipo produção Não, é bacharel em produção musical A gente não tem o grau De bacharel em música A gente tem o grau De bacharel em produção musical E quando você vai experimentando Então você já se expôs De várias maneiras Desde na rua Até na festa da criança Todo mundo chorando Não sei o que Aquela coisa Aquela energia caótica Da festa da criança O casamento E tudo mais E é isso que você tem aprendido Na universidade Você já tem visto Os conteúdos que você aprendeu Na universidade Os saberes lá Tipo Realmente Servem pra minha vida Ou às vezes Tipo É o dia a dia mesmo Que vai te dar cancha Pra saber lidar com as coisas Acho que é meio a meio Não sei Porque eu não fiz Eu fiz só dois cursos Mas eu acho que na maioria É meio assim Tipo A gente aprende muito Na universidade Mas a prática Tipo assim Ninguém te ensina a prática Afinal de contas É prática Então Eu acho que Os conteúdos Te dão Principalmente Pra quem está começando Uma base muito boa De verdade Assim Pra Entender O funcionamento de estúdio Produção musical Funciona Assim A licenciatura em música Acho que você está estudando mais Me corrija se eu estiver errado Mas acho que você está estudando mais Instrumentos E teoria musical E daí você está estudando Como a licenciatura Você estuda como dá aula Exatamente Então metodologias ativas Instrumentos utilizados Pra musicalizar É isso A gente não tem nada disso A gente fala sobre estúdio Sobre gravação Mixagem Produção Que é toda a galera Que está por trás De uma música Que você ouve No Spotify No Deezer Não sei se a gente pode falar Marcas aqui Mas tudo bem A gente pode falar Chamex Aparentemente A gente pode falar Chamex Que é quem nos sustenta Oi, yes Obrigado Chamex Mas é isso Assim Eu acho que A gente São áreas afins São áreas afins Mas que estão em lugares diferentes Perfeito Perfeito E claro A produção musical Ajuda bastante Eu que faço Fazia vídeos pra internet Ainda faço vídeos pra internet Uso muito do que a gente aprende Na produção musical Pra poder produzir os meus vídeos Porque eu produzo cantando Produzo tocando E a partir de entender Como funciona uma captação Como funciona uma mixagem A gente consegue fazer um vídeo De uma qualidade bem melhor Assim Tipo Usando equipamentos Que eu tenho em casa Equipamentos que não são muito caros São caros Porque equipamento Geralmente é caro Mas Usando equipamentos normais Não de estúdio profissional Mas com o conhecimento Fazer Tirar o máximo Daquele equipamento Tirar o máximo Daquilo que você tem Isso é algo que Tanto a prática te ensina Mas a teoria te ensina muito A aplicar E é isso que eu estou fazendo Por enquanto O produção musical Tem me ajudado bastante nisso Esse curso tem me ajudado Bastante nisso E o interessante É que pelo menos Aqui na PUC Mas em qualquer Eu acho que Área A gente tem muita Intertextualidade Entre as áreas Não sei se eu consigo Usar essa palavra Mas por exemplo A gente teve No curso de licenciatura Em música Técnico em produção musical Então foi algo bacana Porque os professores Também utilizam Você falou dessa questão De captação De áudio Um professor Que vai ser um regente De coro Vai fazer algum tipo De preparação Mas também precisa Ter um pouquinho Dessa base Então é bem interessante Que a gente também tem Muito pouco Obviamente não se compara Com o curso Em produção musical Mas a gente também consegue Ter essa noção De como funciona Até porque vocês vão Trabalhar muito juntos Exato Exatamente E às vezes o produtor Vai falar coisas O que você está falando Eu enquanto cantora Tipo assim Se você vai para um estúdio Eu sou meio nervosa Cantor tem síndrome de rec Eu não sei se você tem isso Gabriel Mas eu tenho Quando liga o botão do rec Então tipo assim Às vezes eu fico Gente O que é síndrome de rec? É quando você vai gravar Tipo assim Ah eu também tenho Quando a gente vai conversar É verdade E daí assim Gente eu fico 3 horas Para gravar um trecho De 15 segundos no Instagram Porque eu sou muito perfeccionista E principalmente sendo professora Sabendo os processos Tu fica assim E daí às vezes é muito difícil Daí você precisa ter Toda uma gestão lá É muito curioso Para a gente Que não tem uma relação Com esse meio Que só consomem Ter uma visão Desse bastidor E também das áreas Que são afins Mas que são áreas diferentes Então é interessante ver Esses bastidores Que eles estão escrevendo Eu acho que inclusive Isso aí Eu não sei Assim Eu acho que tem cantores Que conseguem Melhorar nisso E talvez Mas eu acho que Tem muita gente Que só aceita e faz isso Tipo eu estava vendo Esses dias um documentário Da Billie Eilish E ela mostrando O take de Bad Guy Não sei se você já viu isso Mas é tipo assim Cada palavra É um take diferente Porque é tanto corte É tanto cortezinho Porque são vários takes De várias gravações Para tipo cada palavra Ficar certinha E é isso cara A gente faz muito isso Os meus vídeos Quando eu vou gravar no Instagram Tipo na internet A minha galeria enche Porque tipo assim Eu gravo e regravo E eu Oi galera do Buzé Oi galera do Buzé Oi galera do Buzé Oi galera do Buzé Cara eu fico nessa Por algum tempo Realmente isso acontece bastante E é um exercício também É um exercício É um exercício De acolher as texturas Que deveriam existir E ter um equilíbrio também Porque isso Chega uma hora Que não faz tão bem também Já que a gente está Nesse assunto e tal Tem na internet E muita gente Nossa essa pessoa é perfeita É E quando você vai ver Olha o background Daquela pessoa Enquanto você está trabalhando ali A pessoa quem sabe Tem um pouco mais tempo Para se dedicar Ou a pessoa tem uma facilidade Então tem várias coisas Enquanto você Toda a sua equipe Às vezes tem uma pessoa Que toda uma outra equipe Perterá Exato Então tem variantes É interessante Síndrome de rec Laura É síndrome de rec Eu acho que é um pouco de O que nós Até quando a gente Pensando no nosso lugar Quando a gente começou A produzir a mesa Nós não somos Da comunicação Deram essa ideia E a gente Beleza Mas vocês estão entendendo Quem somos nós Então nós não somos As pessoas E isso talvez Em algum lugar Tenha nos blindado Dessa perfeição Nós somos isso E às vezes o conhecimento Saber sobre a perfeição Nos deixa nessa fronteira De Ah, então eu tenho que ser assim Então às vezes o conhecimento Eles nos libertam Com certeza Às vezes eles nos aprisionam Um pouquinho Nossa, cara Mas é maravilhoso De verdade Porque eu acho Que vocês têm um jeito De falar Que é o de vocês Tipo assim Vocês não foram treinadas Jornalisticamente Para falar De um jeito E tal E fica mais natural Porque são vocês Quem vocês são E é isso aí Eu acho que fica bem legal Na real Com certeza E assim Meu primeiro podcast Eu estava assim Nada de síndrome de rec Aqui É Vocês estão deixando Super natural Olha aqui A pessoa vê toda na palheta Isso com certeza Não é nem uma síndrome de rec Porque a pessoa vê toda na palheta Trabalhada certinha Eu coloquei sete filhas Para fazer essa Essa camiseta César Então é isso aí Muito bem Quem conhece você Gabriel E quem acompanha O teu trabalho Sabe desse ser humano alegre E para cima Que você é simpático E falante E tal Acho que isso é uma marca Muito profunda Sua E a gente quer saber Qual é o segredo do sucesso No sentido Quem que te inspira A pergunta de um milhão de reais É assim que eu faço Como ser alegrinho Igual o Gabriel Mas o que te move Quem que te inspira Que sonho é esse Que te faz realmente Te põe para cima Te faz acreditar Em tudo que você faz Que te move Essa trajetória Porque é uma trajetória De muita experimentação Vai para a rua Vai para uma série de criança Compõe Vai para o TikTok É muita experimentação Para ter essa coragem Que cutuca aí dentro Caraca Eu acho que é muita cara de pau Sério É muita cara de pau É o sebo Que eu passo aqui Exato Eu estava falando para a Adri Antes da gente começar Que eu sou uma pessoa Muito tímida De verdade Eu sei que não parece Eu juro que eu sei Que não parece Porque quando eu falo Sobre música Quando eu falo Sobre meu trabalho Quando eu falo Sobre coisas que eu gosto Eu falo para caramba E se você não parar E se o João Não brigar com a gente Eu vou continuar falando aqui Até acabar Até essa chuva passar A Lia está concordando Mas tipo assim Quando alguém vem me cumprimentar Na rua Isso é muito legal E eu fico muito feliz Tipo assim Nossa Eu conheço você na internet Que legal Só que eu não sei Eu não sei manter uma conversa Eu sou muito tímido Na vida real Assim No tipo No social Com alguém E isso às vezes Pode ser até um problema Mas tipo A minha vida é essa Assim Eu gosto de falar Eu falo sobre o meu trabalho Eu gosto de cantar Eu gosto de falar sobre música Mas eu sou muito tímido E a gente está falando Sobre essas pessoas Na internet Você falou que eu sou uma pessoa Muito alegre E eu tento realmente Passar essa energia De verdade Sempre quando eu estou com alguém Sempre que eu estou cantando Alguma coisa Mas eu não sou sempre assim E tipo E é muito legal É muito interessante ver Como as pessoas te percebem Tendo só te conhecido na internet Porque Sei lá Você vai conhecer alguém Que só te conheceu na internet Ela acha que você é Aqui Aquela pessoa Mas você não é totalmente Existe uma persona Existe um recorte Que a gente faz Eu sou sempre alegre Na internet Mas no dia a dia Eu não sou feliz Na vida É muito louco É muito legal isso A gente estava falando Qual é o segredo do sucesso Também E eu não consigo Deixar de lembrar De essa semana Eu tive a felicidade De ir na Semana da gravação Que agora Esse programa vai lançar Lá pra frente Em julho Mas na semana Dessa gravação Eu tive a felicidade De estar na pré-estreia Da série da Disney Plus Que eu fiz uma participação Estou lá no fundo Mas estou ali E ela foi produzida Pelo Felipe Simas Que é o produtor Das Meninas Zona Vitória Manu Gavassi e tal E Essa série Fala sobre sucesso O tema da série Quase derrubei a caneca Eu já fiz isso Tá tudo certo Mas a série Se chama Tá tudo certo Ela fala sobre sucesso Sobre vários conceitos De sucesso E o Felipe Tem um negócio Que ele fala Ele falou lá Ele já falou pra mim Que é Que Que cada um Tem um conceito De sucesso Diferente E que O sucesso De outra pessoa Pra você Pode não parecer sucesso Mas é Pra ela Eu tava vendo Tem esses Assim Tem vários casos Mas tipo Um cantor de casamento Que é muito bem sucedido Cantando em casamento Que toda semana Tem um casamento Pra fazer Esse cara Tem sucesso E que é feliz fazendo isso Ele é feliz fazendo aquilo Ele paga as contas dele O cara é feliz pra caramba E ele tem sucesso Aquilo ali é sucesso Ele não tá tocando na rádio Ele não tá tocando na TV Ele não tá no Faustão Mas Aquilo lá é sucesso Ele tá sustentando a família dele Cantando em casamento Porque cantar em casamento Dá uma grana Principalmente um cara Que canta em casamento Tipo Casamentos de ricos É verdade E o cara consegue se manter E sobreviver muito bem Muito bem mesmo Isso é um sucesso Cantar na rádio É um sucesso Pra alguém Mas pode não ser Pra outras pessoas Assim Sabe Então Às vezes você fala assim Sucesso é ter muitos seguidores Não necessariamente Teve uma menina Eu esqueci o nome dela Cara Me perdoa Eu esqueci o nome dela Mas ela abriu o Lola Palusa Num dia A Gabi Ferreira A Gabi Ferreira Inclusive cantou comigo no coral Olha lá É Ela abriu o Lola Sempre estamos passos E ela tinha tipo 50 mil seguidores Sim Tinha 10 pessoas vendo ela Na frente do Lola Porque teve algum problema Com as filas Ninguém conseguiu chegar lá Oh meu Deus E tipo Ela cantou pra 10 pessoas No Lola Ela tinha 50 Mas tipo Ela cantou no Lola Palusa E ela tinha 50 mil seguidores Tipo Tem gente aí Que tem 500 mil E não vai cantar no Lola Palusa É O maior exemplo É que a Juliette Tem mais seguidores Que os Beatles É isso Sabe Tipo Isso não quer dizer Acabou Sabe Seguidor não quer dizer Sucesso Não Sucesso Eu acho Eu acho Não tenho certeza Se você me perguntar Daqui a uma semana Talvez eu tirei uma resposta diferente Mas eu acho Que é Estar feliz Fazendo o que você gosta Ponto Sabe É isso aí Se sentir bem Fazendo o que você gosta E o que eu gosto de fazer É contar histórias Você falou Que me move Eu estou Dando uma volta Tão grande Pra chegar Nesse Que me move Mas o que me move É isso Ser feliz contando histórias E contar histórias Minhas Do que eu vi Do que eu observo E eu faço isso Através da música Porque é o que eu amo fazer Porque eu amo cantar E eu adoro compor E é isso O que me move É contar histórias E é viver histórias E viver experiências Musicar histórias E musicar histórias E essa é uma característica Que eu gosto Das músicas do Gabriel Desde Do primeiro contato Que eu vi Que você começou a compor A gente começou A acompanhar Porque eu adoro E até os outros Artistas que eu sigo Os outros cantores É isso É música que tem história Adoro Adoro A gente comentava Clarice Falcão Rubo Todas as minhas referências O próprio Do Calendec Que passou por aqui Sempre foi Eu percebi Que é esse o meu padrão Me conecto demais Quando Quando eu Identifico uma história Na música E é legal também Quando você vai conhecendo Os bastidores Até eu brinquei No começo Do fora Da música que você fez E levou um forte É muito legal É muito legal Conhecer Conhecer O contexto Para quem o artista Criou O que inspira E é bem interessante Essa coisa da inspiração Porque quando você falou Que você conversava Com seu pai Com sua mãe Sobre cantar na rua Ele falou Os pais explicando Não, mas veja bem O Ed Sheeran Ele mora na Inglaterra O cara trouxe O Ed Sheeran Para a conversa Pensa ele sentado Conversando com o pai E com a mãe E citando Você referenciou ele? Sim, eu falei Citando o cara Ele faz igual O Ed Sheeran Ele conhecia bem Olha o argumento dele E é o poder da influência O poder da história Da influência Que legal É isso Eu acho que Quando a gente canta músicas Que tem história Músicas que nascem De um lugar Que é sensível Elas são mais sensíveis Essas músicas Tocam mais Quem vai ouvir Porque Tipo assim A gente conhece A gente consegue dar exemplos Não vou dar exemplos nenhum Aqui Para não citar nomes Mas de músicas Que você sabe Que é tipo industrial Sabe? Existe uma indústria da música E existe uma indústria da música Que é muito predatória E fala assim A gente vai fazer Esse cara quita sucesso Desse jeito Coloca esse cara Com esse produtor Com essa galera Que vai compor para ele Porque esse cara não compõe A gente vai colocar Essas pessoas que compõem para ele Numa produção legal E pronto Vai Um milhão de plays no Spotify Beleza Não tem fãs Não tem conexão Não tem fãs Não tem conexão Você não compra um show Dessa pessoa Você pode ter um milhão De plays no Spotify Mas a pessoa não vai no seu show Se ela não se conectar Com a sua história É isso Eu acho que Contar histórias Eu fui fazer história Porque eu adoro história Eu realmente gosto De entender De contar histórias Mas não é isso Que tinha sido Na faculdade de história Eu tinha feito Sei lá Música Estou cantando música Exato Mas tipo Quando a gente E eu acho que Todas as minhas músicas Falam disso Falam de coisas que eu vivi De coisas que eu passei De pessoas que eu conheci De histórias que eu ouvi Que eu conheci Que eu participei Principalmente agora E as pessoas se identificam Com isso Sim, sim Porque daí você consegue entender De onde eu vim Você entende o contexto Você pensa assim Nossa, como é que o cara Escreveu essa música Daí você vai Você entra no meu Instagram Você ouve Você dá uma olhada Tipo assim É legal porque tem história Para contar E também isso cria Uma base de pessoas Porque eu lembro Eu lembro muito tempo Desculpa, eu estou falando muito Mas é que Estamos adorando te escutar Eu lembro muito tempo atrás Mas eu compus A minha primeira música Que eu lancei Se chama Rua dos Bobos E ela Quando eu fui lançar Eu falei assim Não, eu preciso de alguém Para me ajudar a lançar Isso porque eu não sei fazer Isso Vamos contratar Umas pessoas que fazem marketing Eu fui numa agência Falei, vamos fazer E eu lembro deles Me perguntando assim E foi interessante Porque ninguém tinha me perguntado Qual que é o seu propósito Tipo, o que que O que que você tem Além de música Porque você quer falar de amor Beleza, mas os Beatles Já falaram de amor E eu acho que melhor do que você Sabe Você falou Obrigada Acabando com o sonho Depois você vai dar uma voltinha ali Exato E isso que eu falava Apagando os caras Tipo assim Estou te pagando Para me humilhar Estou te pegando a verdade Aí você falou Tá aqui meu dinheiro Estou te pagando Para me humilhar Mas é isso assim Mas é a vibe de O que que você tem a mais Sabe O que que tem mais Do que só a sua música E ter uma história E contar uma história Que seja rica mesmo Que consiga Sabe Se conectar com as pessoas Eu acho que é O que tem a mais Sabe Pelo menos Se eu posso dizer O que eu tenho a mais Eu acho que É isso É o que muitos artistas fazem Gente que eu admiro muito Tipo a Clarice Falcão A gente estava falando antes Eu adoro a Clarice Falcão E as músicas Eu acho legal Aquela conta a história Com humor E eu acho que são poucos Eu não me lembro De muitos outros Eu acho que você vai um pouquinho Para essa linha também Um pouquinho Mas assim Eu não tenho muitas referências Que fazem isso Música com humor É Tem o Bob Burnham Por exemplo Nos Estados Unidos Não sei se você conhece O Bob Burnham Ele faz humor com música Também É uma vibe assim Eu adoro ele também Então cara É isso assim É bem legal É bem legal Porque você vai junto E tem a Taylor Swift Sei lá Que fala É mas ela faz isso Ela faz isso E faz muito bem Eu acho que E além de tudo As pessoas vão encontrar Eco na tua verdade Eu acho que tem isso Histórias Mesmo a música industrial Assim De massa Ela beleza Eu também já passei por isso Uma música de uma dorzinha Uma sofrência e tal Mas Quando você traz esse elemento De você entra no meu Instagram Você vai encontrar estofo Para essa história Que eu contei Tipo não foi uma coisa Que alguém Viveu Construiu Foi uma coisa minha Assim Que eu fiz essa leitura E daí quando o outro Se identifica Eu falo Nossa Era tipo mais ou menos Isso mesmo Eu tenho um apelo Para a sua arte Eu ia dizer que o Gabriel Trouxe essa questão De Que é relativo Que a questão do sucesso É relativa A questão do que é arte Também é muito relativo Então eu acho que Entra muito nisso Que vocês estão falando Porque Por exemplo Às vezes eu acabo Me conectando Justamente por ter Esse quê Da história Da verdade De você conseguir ver A pessoa crua ali E isso acaba criando Uma conexão Mas também Outros fatores Que acabam Interferindo Nesse quê Do que você Consume E tudo mais Eu acho que esse também É um detalhe Bem importante Essa conexão Viu Mas isso que é um apelo Para vocês dois Quando vocês forem Reconhecidos Nacional e internacionalmente Uma das coisas Do teu vídeo Do Rua dos Bobos Que me pega E que há muitos anos Eu tenho isso Com artistas locais É ver Num espaço artístico Que eu valorizo Que eu gosto A minha cidade E quando eu vi você Lá na frente Do portão Do Castelinho do Batel Quando eu vi você Em espaços da cidade Que a gente transita Parece que gera Assim um Um reconhecimento Como a gente consome Muita coisa De São Paulo Rio Parece que a gente Nunca É um lugar Muito de inacessibilidade Então quando vocês Forem muito famosos Lembrem de um vídeo Ou outro Virem gravar aqui Por favor Tá bom? Por favor Para ter essa afetividade Por favor E gente E falando Quando você Estava falando Gabriel Dessa coisa Dos seguidores Da noção de sucesso A gente Pensava um pouquinho Sobre isso mesmo Qual que é Hoje O papel Da internet Na construção Sua Enquanto artista A Lia também Fazendo essa trajetória De posicionamento Profissional Enquanto música Artista Qual que é o papel Da internet? Porque a Laura Até brincou no começo Assim Ah E você Faz piada com isso Na música que você lançou Por esses dias Assim Ah E o garoto que ficou conhecido Na internet Fazendo música na internet Mas cara Antes Tem uma base De uma trajetória musical E é muito interessante Porque a gente No recorde que a gente Consome na internet A gente vê só glamour A gente não vê o corre A gente não vê todo o processo De construção Todo o processo De inspiração De criação Então assim Falando um pouco Do corre Qual que é o papel E viver Fazendo conteúdo E a gente para por aqui Porque senão Não vai acabar Não Perfeito Então assim Tem pessoas Para quem isso pode ser um fim Não é impossível Eu não acho que Para mim É um fim A internet Eu acho que para mim A internet é um meio De chegar nas pessoas Que um dia vão no meu show É um meio De chegar nas pessoas Que um dia vão escutar Minhas músicas Sabe Porque pode ser um ambiente Muito corrosivo Sabe Eu conheci Vários artistas Várias pessoas Que não tocam no celular Sabe Ou que tentam E cada vez mais Tentam se afastar do celular Manu Gavassi Não toca no celular Ela não usa o Instagram Ela Tipo assim Ela faz Para fazer as marcas dela Para fazer as publis dela Para fazer os vídeos dela Para divulgar o trabalho dela Mas usar Para consumir Eu sei que ela tenta Fazer bem pouco Ela tenta consumir bem pouco Eu sei que Porque é tóxico Porque pode ser tóxico Vira às vezes Especialmente para quem está Em disposição Exato E eu sinto muito isso também Assim A internet para mim Foi uma maneira De escapar No meio da pandemia Que foi quando eu comecei E a gente fala De ser conhecido na rua Foi muito louco Porque eu comecei na internet No meio da pandemia Comecei a fazer vídeos E comecei a ficar Conhecido No meio da pandemia E eu não fazia a mínima ideia Que as pessoas sabiam Que eu era Eu saí na rua No primeiro dia No shopping Com 15 pessoas No shopping E alguém me reconheceu Eu falei Meu Deus do céu O que está acontecendo E é isso Eu acho que o papel Da internet para mim Eu não consigo Eu vou usar a sua frase Para sempre É um fim Não é um fim É uma ferramenta Para chegar Para chegar Para chegar nas pessoas Que vão consumir A minha arte O meu conteúdo Minhas músicas Que um dia Vão no meu show E que um dia Vão participar Das coisas que eu faço Artisticamente É uma maneira De me conectar É uma maneira De contar a minha história É uma maneira Realmente É uma ferramenta Eu não consigo Eu não consigo Agora ele ficou Adorei Eu entrei no looping Eu entrei no looping Maravilhoso Para mim já é um pouquinho Diferente Eu até esqueci De comentar Que eu comecei A minha trajetória Na música Já tem algum Já tem algum tempo E na época Eu já tinha internet E tudo mais Mas era tudo Um negócio Muito inacessível Assim sabe Então não era algo Que eu achava Que eu conseguiria fazer Então hoje Eu tenho um mega bloqueio Eu sou professora de canto Eu dou aula em escola Também dou aula Particular E falar sobre Isso na internet Me gera uma trava Sei lá É verdade Eu vejo pouco mesmo É E cara Pô Queria deixar um agradecimento Para a minha professora Que me descobriu A Vivi Kuba Que ela falou Tipo Lia você tem muita vocação Vai lá Dá cara Coragem Vai lá e faz E às vezes Tipo eu fico meio assim Por várias coisas Que você comentou ali De pessoas que não tocam E tal Mas é porque a gente vê Muita perfeição A gente vê muita E isso reflete muito Nos alunos que eu recebo Porque Coincidentemente Eu acabo traindo alunos Que querem descobrir a voz Que se cobram demais E E daí a gente Faz todo um trabalho De descobrir Qual que é a tua voz Qual que é a tua experiência Com a música No canto Por exemplo Sou professor de canto Então no canto A voz é única A experiência com a música Vai ser única A experiência na internet Vai ser única também E isso Para a parte da educação Pode ser muito bom Porque hoje Por exemplo Eu tenho acesso A conteúdo de professores Lá dos Estados Unidos Eu estou fazendo Uma pós-graduação Que é lá em São Paulo Basicamente Em pedagogia vocal E se não tivesse a internet Se eu não conhecesse isso De alguma maneira Eu não ia ter acesso A esse tipo de informação Durante a pandemia Eu dei aulas online Se não tivesse a internet Para eu divulgar Divulgar muitas aspas Aqui As minhas aulas Eu não ia conseguir Dar esse start Por exemplo Então São dois pesos E duas medidas A primeira É esse lance da cobrança De você não saber Todo o background Mas é também Uma área na educação Que é muito expansiva Só que também Tem aquele tipo de pessoa Que começa a fazer Assim Umas publicidades Que não Não são tão boas Assim Tipo Cante afinado Ou cante bem Cante que nem Fulano de tal Em sete dias Então Às vezes É um pouco disso Do porquê que a internet Ela pode ser perigosa E também Ela precisa ser muito bem Pensada Porque às vezes Você fala algo De acordo com o teu conhecimento Só que tem muitas outras pessoas Que tem outro tipo de conhecimento Então às vezes Você está passando Uma informação errada E você não sabe Ou Você acaba vendo pessoas Passando conhecimento Então tem Essas duas questões Que é o que Eu acho que Se eu pudesse só comentar Eu acho que você Tocou num lugar De expectativa Que é extremamente importante Eu acho que volta Para a sua questão De o que é sucesso Também Porque cada um Tem uma expectativa Do que vai ser sucesso E ao mesmo tempo Que eu acho Que a gente tem que encontrar A nossa voz E eu acho que você está Totalmente certa Eu tinha falado Da minha professora de piano Que falou assim Cara, você não vai tocar Mozart Beleza, vou te ensinar A tocar roupa nova Fica tranquila É isso Você tem que encontrar A sua voz Você tem que encontrar O seu tipo de sucesso Qual que é o seu lugar Onde você vai se encaixar E onde você vai ser feliz Fazendo o que você faz Se não vai ser no Faustão Está tudo bem Se vai ser só na internet E na área da música Existem muitas possibilidades Na internet também Não só Eu falo da minha área Porque é educação Mas então Essas conexões Eu acredito que através da internet Você tenha feito várias conexões Também Com outras pessoas Mas Formatos de trabalho Lia, mas isso era uma coisa Que eu queria perguntar para você Porque a gente está falando Com o Gabriel E é uma conversa Que a gente teve Até nos bastidores Com o Gabriel Que é isso que a gente falou agora Que a internet para ele É uma ferramenta Então Entre o TikToker E o músico A balança Pende 100% Para o músico Apesar das imensas habilidades De comunicação dele Ele é toda essa simpatia Primeiro veio o músico E o que vem primeiro? A professora Ou a música? Ou a cantora? Então Vai com certeza A performer Eu não tenho tanta facilidade Que o Gabriel tem Para compor Por exemplo Ah, enfim Travas Para isso serve terapia Mas Eu sou muito De me conectar Então Aquilo que eu falei Sobre catarse Para mim É muito mais fácil E eu consigo sentir Muito mais Algo que vem externo E traduzo isso Para a minha realidade Então Eu me sinto Muito mais performer E eu tenho muito mais Isso na minha veia Tanto que Às vezes A gente faz show Com a Lady Like E as meninas falam assim Lia Tipo assim Então é super rockstar Entendeu? E eu me sinto Eu encarno E eu sou cheia de expressão Não fica uma foto boa Entendeu? Porque eu estou sempre fazendo Caras e bocas Mas eu tenho muito mais Essa veia Realmente artística Da performance De fazer essa tradução Do que de fato A professora De ser professora Mas eu amo Tanto que Foi descoberta Essa vocação Por mim E depois eu vi E hoje os meus alunos falam Tipo Falam Lia é muito lindo Quando você fala Sobre Você ensina Você fala O brilho no olhar O brilho no olhar Então eu acho que Cara Eu amo performar É onde eu me sinto viva A música pra mim Ela também tem muito isso Precisa ter uma conexão Então por isso que eu Me sinto tão bem Quando estou num palco E eu consigo De certa forma Traduzir isso Dando aula de canto Pra que as outras pessoas Possam se sentir Dessa maneira também Que legal Eu acho que a gente Recriou o encontro Da professora Que acolheu Parece que a gente Recria um pouco Esse lugar Dessa experiência E eu vou dizer pra vocês Nas primeiras aulas De pedagogia Que o Gabriel tinha perguntado A gente tem aulas Que trazem a gente Pra uma reflexão Do por que a gente Escolheu Fazer licenciatura em música Por que a gente Escolheu fazer música Na primeira instância E é triste A quantidade de relatos Que a gente escuta É de péssima experiência Com professores E é muito isso Entendeu? Se você não tem um professor Não digo nem bom Porque bom também é relativo Mas se você não tem Um professor com tato É tipo assim Tem muitas pessoas Que não precisam necessariamente Estar apaixonadas Mas elas precisam Ter o tato ali E entender que Não é porque a música Que é menos importante Sabe? É algo muito É algo muito individual Da pessoa, né? Então eu acho que isso É de fato É a questão do tato mesmo É a sensibilidade Sim O ano passado O meu TCC foi Sobre estratégias De técnica vocal Pra cantores Infanto-juvenis De alta performance E a gente entrevistou Alguns professores Que falavam isso Que o professor Ele tem que Ele às vezes Acaba desempenhando Muito mais um papel De acolhimento Do que de técnica E cuidador Cuidador do que técnica Então tipo Você estava falando ali Ah, os pais Que querem levar a gente Pra uma outra área Uma outra questão E também nesse cenário Da alta performance Entre aspas Pais que às vezes Acabam pressionando Tipo Tem que virar O novo Beatles Eu concordo total Eu acho que um professor bom É um professor que te liberta Não é um professor que te forma Porque a gente fala Vamos sair formado Tipo Formado é o que? Na forma É sair uniforme Vai tocar bar É Mas não é isso É um professor que te liberta Pra saber quem você é Legal Achar a tua arte Principalmente quando a gente está falando de arte Quando a gente está falando de matemática Talvez não Talvez Não sei Mas talvez não Mas quando a gente está falando de arte Quando a gente está falando de música De canto Sobre ser artista também Sobre ser artista Às vezes Algumas vezes eu apareço lá no Instagram E daí eu abri uma caixinha de perguntas E fizeram assim Pra ti o artista tem que saber tocar um instrumento Daí isso me remeteu a várias discussões Que eu já tive sobre isso E daí recai muito sobre isso O pianista ele precisa saber tocar bar Que é muito relativa Porque assim como cada um tem uma experiência Cada um também tem uma forma de transcrever e traduzir essa arte Então às vezes vem tudo isso Às vezes é mais uma pressão De tipo A pessoa canta e precisa aprender a tocar Ou a pessoa toca e tem que aprender a cantar também E às vezes não faz aquilo pelo gosto Tipo assim O Gabriel ele é um super compositor Eu acho linda Pelo que eu acompanhei Eu conheço ele um pouquinho mais de tempo Pelo que eu acompanho E a persona artista Não é só isso A persona artista Ela envolve outras questões Outros fatores Que não necessariamente Eu sou um artista Porque eu sei tocar e cantar Tá bom? Mas é por toda essa questão Da identidade mesmo Sim E eu acho que esse ponto Que vocês trouxeram ali Do professor que ajuda a libertar E das traduções que a gente faz Assim que vocês fazem esse exercício na música Ou traduzir a performance Ou traduzir em música Vou pegar essa segunda Traduzir em música Que recentemente você traduziu No projeto Sorriso Você foi transformando em música Um episódio na sua vida Que foi muito desafiador Assim E muito triste E a gente queria que você falasse Um pouquinho assim Do projeto Do que aconteceu E como que você foi fazendo Essa tradução Gabriel Eu chamaria você de garoto sorriso facilmente Pra mim você é muito garoto sorriso Tem gente de falar Sabe a pessoa que fala com um negócio Já vai falando Já vai sorrindo É Ai cara É que Não é realmente Eu acho que Porque a gente só conversou sobre música Eu falo sobre música assim Ah É É É Brilho nos olhos Aí ó Exato É Tipo assim Eu acho que O projeto Sorriso Ele É a campanha que eu fiz Pra Pra financiar O meu primeiro disco E ele nasceu Esse disco Nasceu De tudo que aconteceu comigo no ano passado Assim Eu tava nessa história Nessa trajetória Que vocês estavam contando E eu tava ajudando a contar também Que é Muito legal Tipo assim Pô Eu participei de um programa na TV De cantor Na TV E eu Lancei minha primeira música Fui na rádio Lancei música no Spotify Deu tipo Super certo É Eu participei de uma série da Disney Tipo loucura E daí em 2022 Tipo Eu saí da faculdade Eu fui num bar com meus amigos E voltando pra casa Eu fui assaltado E agredido Eu acordei no hospital Tipo 21 dias depois Eu Só 21 dias depois Que eu fui sair do hospital Eu fui pra casa Fiquei 21 dias internado Passei por um monte de cirurgia Na cintura Por isso que eu tenho a cintura de um velhinho Eu fiz cirurgia no rosto Tipo assim Nesse momento É muito maluco A gente foi fazendo as radiografias Esses tempos agora Eu tenho tipo 60 parafusos no rosto Tipo assim É É meio absurdo Pra alguém que canta Isso foi muito louco também Tipo Eu tive que reaprender a cantar A cantar E essa é a história Do disco em si A primeira música deles Chama Aprendi a Sorrir Porque Meio que eu tive que reaprender A fazer tudo isso Tive que reaprender a andar A descer uma escada Eu tive que reaprender a comer Porque Tipo Comer sem sete dentes É meio complicado Eu tive que reaprender A falar direito Falar do jeito Que vocês estão vendo agora Que é o jeito que eu falava antes Já normal Mas é complicado também E tive que aprender a cantar A impostar minha voz de novo A saber lidar Porque como você sabe Cantar a gente usa As cavidades que tem aqui dentro do nosso rosto Pra fazer o rosto vibrar Pra gente vibrar junto E Assim Por um tempo As cavidades estavam cheias de sangue Então Era difícil Então Foi um processo E tudo isso que eu vivi Todo esse momento Se traduziu Em música Porque Pra mim É a única forma de fazer Tipo assim Se não tivesse sido música Eu explodia Eu não sei O que ia ter acontecido Tipo assim E eu acho que Que forte isso Foi uma maneira De me encontrar Também Assim De De Me curar Daquilo que aconteceu De me livrar Daquilo Sabe De Lançar isso pro mundo De contar essa história De dizer pras pessoas Que Eu superei Esse momento E você também pode Sabe Que Quando eu tava No meio desse furacãozão Eu não achei Que tinha saída Eu não achei Que eu ia voltar Eu não achei Que eu ia conseguir Cantar de novo Mas quando a gente Tá numa crise de ansiedade Quando a gente Tá numa crise depressiva A gente acha Que aquilo é o fim mesmo A gente acha Que a gente não vai Nunca mais sair Nunca mais sair Daquilo ali Mas a gente vai Sabe Tem maneiras de sair Tem maneiras de De continuar Tem maneiras de se reerguer Um dia depois do outro Um dia depois do outro E o disco fala muito Sobre isso Foi disso Foi dessa história Que me tocou Que 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 as histórias Do disco nasceram Ela Ela O disco não fala Só sobre cura De traumas Mas ele fala Sobre cura No geral O tema central Dele é cura Então Pode ser cura E tem músicas Que falam sobre cura De relacionamento Por exemplo Tem músicas Que falam sobre cura De luto De perder alguém Tem músicas Que falam sobre a cura Do que aconteceu comigo Tem músicas Que permeiam isso Que falam sobre momentos Tipo o momento Que você está Apaixonadinho Mas apaixonado Por uma pessoa Que vai te machucar No futuro E você vai ter que passar Por uma cura Disso aí Então Para mim Esse disco Se envolve Nesse tema Nesse tema geral Que é a cura Porque foi algo Que eu tive que passar Eu fui forçada A passar Pelo planeta Mas Que Disso Surgiu Alguma coisa Que eu espero Que seja bonita E que espero Que seja legal A gente tem certeza Tipo Eu Eu não acho Que poderia ter sido De outra maneira Sabe De verdade Não tem como Não teria como Eu continuar Em casa Parado Ou continuar A viver a minha vida Tipo Voltar Oi gente TikTok Sabe Vamos fazer um desafio Aqui Cantar Não tem como Para mim Era impossível Voltar Do que eu passei A fazer conteúdos Normais Como eu fazia antes A fazer os meus vídeos Como eu fazia antes Era impossível Não dá Eu tenho que contar isso Eu tenho que cantar isso Eu tenho que expressar isso Então daí que surgiu Essa Essa iniciativa De fazer um disco De fazer um álbum É uma transição É uma transição Entre o Gabriel Que todo mundo conhecia Como o menino Que faz vídeos Para a internet Para o menino Que faz música Para o menino Que faz aquela Que cantou aquela música O menino que canta O menino que faz música É isso É uma transição De adjetivo mesmo De TikToker Para músico De TikToker Para artista De produtor De conteúdo Para compositor É uma transição mesmo Eu queria te perguntar Ali do momento Em que você chega No nome do projeto Do disco Como sorriso Porque eu lembro Que você comentou Que ainda Foi quando As pessoas deixaram De usar máscara Você não estava Muito confortável Daí nesse momento O disco tinha um nome E daí eu achei Muito interessante Você em um outro momento O Gabriel passou aqui Pelo nosso espaço Me contou essa história E ficou muito marcado Para mim Porque foi um processo Foram momentos E etapas E daí Até vira A tona Esse nome Que para mim Ele é muito óbvio Para você E daí eu achei Muito bonito Você contando isso Se você pudesse comentar Um pouquinho Desse primeiro momento É então É que assim A primeira música Desse disco Foi uma composição minha De uma amiga minha Que eu conheci Na produção musical Oi Isabela Aparece a Isabela Isabela é muito legal E ela me ajudou A compor Aprendi a Sorrir É a primeira música Ela Essa música Nasceu De um trabalho De faculdade Que era um trabalho Para falar Sobre a saída Da pandemia Então a intenção Era um trabalho Interdisciplinar E a faculdade Tem muito isso A PUC é multi-artes Então a gente está No departamento De multi-artes Então a gente faz Matérias com outros cursos E essa é uma dessas matérias A gente fez matéria Com o pessoal de teatro E artes visuais Então E esse era O negócio da matéria É representar A saída da pandemia De alguma forma As meninas fizeram Um clipe Uma performance E a ideia Era que eu fizesse Uma música E a Isabela Também Ela estava junto Era ela Ela e eu De produção musical Nesse grupo E a gente E eu comecei E compus essa música Com o nome Já não sei mais sorrir Porque era o que Eu estava vivendo na época De novo Eu não sei inventar histórias Eu canto sobre o que eu passo Claro Sobre você Eu passo sobre Eu converso Tipo assim Eu conto sobre o que eu passo Ou o que eu observo Mas inventar Tipo até Lachif Inventa umas histórias Ela consegue Ela consegue criar universos Para contar a história dela Eu não consigo E digamos que você também Não se gasse nas metáforas Você joga real É também Eu gosto disso Quem é Clarice Falcão Minha referência dela Se torna muito real nisso Assim De tipo Eu não vou Sugarcoat Eu não vou colocar Uma camadinha de açúcar Aqui em cima Eu não vou fazer Uma metáfora muito grande Um negócio Muito conceitual Não Para mim Eu gosto de cantar música Mais literal Sabe E a música se chamava Eu já não sei mais sorrir Porque eu estava Sem sete dentes E eu estava Tipo assim Quando eu vinha para a faculdade Eu usava máscara Porque eu não queria Que as pessoas Vissem banguela Eu fiquei usando máscara Por todo o tempo Do ano passado Sendo que ninguém Usava máscara Eu era a única pessoa Na faculdade Usando máscara Nem os professores Usavam máscara Porque não era obrigado Ninguém precisava Mas já tinha passado a pandemia Já estava com Sei lá Três, quatro doses Só eu estava lá De máscara E daí a Isabela Me ajudou a fazer O segundo refrão Dessa música Porque o primeiro refrão Eu já não sei mais sorrir E o segundo refrão Eu aprendi a sorrir E eu aprendi a sorrir Realmente através Dos meus amigos Através da minha família Através das pessoas Que estavam em volta de mim Que me ajudaram E quando Essa música já estava pronta E eu estava conversando Com o pessoal Para fazer o projeto acontecer E eu falei com o Felipe Que ele é o produtor Da série da Disney E eu tinha conversado com ele Tipo, cara Eu tenho algumas músicas aqui E eu queria lançar E tal O que você acha? E ele falou Eu acho que você tinha Que fazer um disco Não uma por uma Não lançar um símbolo Lança um disco Lança um álbum E eu entendo a vibe dele Porque é lançar um manifesto mesmo Sabe? É lançar um manifesto artístico É falar assim É isso que eu sou É esse quem eu sou Artisticamente Industrialmente É um manifesto Para a indústria da música Para falar assim Olha Esse é quem eu sou Nas playlists Esse é quem eu sou Enquanto produto musical É interessante E para os seus fãs É tipo assim Esse quem eu sou como artista Essa é a minha história Tipo, não é uma música São várias É um álbum É um disco E eu acho que isso é importante E eu estava com essa Tipo, vamos fazer um disco Então vamos fazer um disco Vamos fazer a campanha Vamos fazer uma campanha De financiamento coletivo Para fazer o disco acontecer E eu estava no meio tempo Enquanto eu fazia campanha Enquanto eu compunha a música Eu estava fazendo cirurgia Eu estava fazendo enxerto na boca Fazendo implantes Para fazer implantes Fazendo cirurgias Para poder fazer os implantes dentais Dentários? Não sei como falar Dentários Dentários Correto E Numa das últimas consultas Com o meu doutor Que eu tinha feito uma cirurgia com ele Numa das últimas consultas De avaliação Ele falou assim Ah, então tá bom Semana que vem você volta E a gente termina Esse seu Projeto Sorriso Que legal Que doida Muito obrigada aí Esse dentista Tipo assim Sabe quando você Caraca Eu tenho que fazer Uma epifania Tudo aconteceu naquele momento Tipo, sabe quando O seu cérebro funciona Mil por hora Foi assim Eu saí daquele lugar Tipo, Projeto Sorriso Projeto Sorriso Obstinado Assim E daí Daí nasceu o nome Do Projeto Sorriso Foi das consultas É muito louco Porque é realmente O que eu vivo Porque é realmente O processo, né Nossa, que legal É boa Eu vou segurar essa menina Aqui, ó Que essa menina Nunca mais vai parar Gente, eu sou fã Me deixa Gabriel vai ter que voltar Aqui pra gravar Outra A gente faz mais E a gente quer fazer Uma petição A petição é Nós queremos Lir Gabriel Cantando aqui Na diretoria de identidade Se vocês também querem Comentem aí É, comentem aí Por favor Vamos Agora num tweet Vamos Num tweet Adriele Não é pra ficar sapateando Pra gente fazer As nossas recomendações Antes que o João Nos dizer Da casa primeiro Vamos na casa A recomendação da casa Quem quiser saber mais Vai lá no perfil da Lia Perguntar Porque ela tem experiência Que é Conheça o Coral Champanhar Né, Lia? Também dá pra conhecer Lá no YouTube da PUC Que é aqui no YouTube da PUC Onde está Onde você está Onde você está Que tipo de convidada Vem e fala Essas coisas Que participou É, gente É a primeira vez Releva aí Releva que eu vou Aprendendo É Mas sim O Coral Champanhar Ele é muito bacana Pra quem é aluno E tem interesse Em não só ter a bolsa Mas ter a vivência É muito legal E não precisa ser só Quem faz música Ah, isso é muito legal Qualquer tipo de estudante Pode participar É muito massa São, tipo assim Profissionais realmente Que trabalham na área Dia a dia E que tem muita experiência E, poxa É um aprendizado Bem bacana Então a dica da casa É conheça o Coral Champanhar Isso mesmo E a minha dica É conheça o Café Acústico Isso mesmo Conheça o Faustino Conheça o Faustino A minha dica Então toda terça-feira No fim da manhã E no fim da tarde Ali por uns meses Cinco horas, né Rola um café Com música Aqui A galera pega o violão E daí assim Desde a galera Mais igual vocês Mais profissa Até a galera Que bate palma Tipo eu Então assim Todo mundo Aqui é democrático Cabe todo mundo Então fica o convite E apareça no Café Acústico Isso mesmo A gente já está falando Das recomendações Mas nem ficou muito claro Para vocês Depois desse bate palma Que a gente teve todo Vocês podem deixar aqui Além dos arrobas de vocês Recomendações Para a gente Para o pessoal Consumir Assistir Ouvir Ler Enfim Bem livre Ali as recomendações Para o nosso pessoal Eu vou recomendar Minha recomendação Vai ser Olha Meio Esquisita Porque eu tenho Uma vaga lembrança Do arroba da menina Mas eu vou E eu não sei O nome do instrumento Que ela toca Então está bom Muitas informações Eu acho Eu acho que é Maria Pina Que ela toca É Maria Pina É que ela toca Umas bolinhas Ai É o A salato A salato A salato A salato Nada como pessoas Compreendentes Não sabem como é que é Não Mas assim Eu tive contato com ela Pelo Instagram E eu acho que ela tem Uma voz tão doce E é um instrumento Tão diferente Que é umas bolinhas Que dentro deles tem Um chocalhinho E ela vai batendo No ritmo Eu falo Gente A pessoa é muito coordenada Porque eu já tinha acertado Mas assim E eu acho então Que Falar Desses artistas E dessas artistas Que às vezes Começam na internet Mas que assim São músicos São cantores São cantoras São instrumentistas Eu acho que isso é muito legal Então eu queria recomendar Essa moça Porque ela tem uma carinha fofinha Uma musiquinha fofinha E é muitíssimo talentosa Mas posso E é isso Então Então tá Falou de recomendação Eu tenho umas três aqui Mas enfim Primeiro é o meu Instagram Então pra quem quiser seguir Ali é com Y Underline Sefrin Com dois Fs Vai tá lá Vai tá na descrição O do meu trio Duas indicações de lugares Que remetem à arte Aqui em Curitiba O primeiro de tudo É o Bar do Tatara Que é um bar muito legal Que toda segunda-feira Tem música autoral Então se você tem música autoral E você quiser Ter um pouquinho desse contato E tudo mais É muito massa Funciona Acho que Mais dias da semana Mas a segunda-feira É o mais legal Tem também O Novo Café do Teatro Que é um restaurante Bar Que tem apresentações Então tem burles Que tem o pessoal Que faz especial De Elis Regina Enfim Vários artistas É muito massa E também funciona aí Todos os dias da semana Eu acho Não lembro Desculpa aí se eu não souber Mas que um dia específico Da semana Eles abrem o público Então é muito legal E pra você assistir Estamos chegando No final de semana E tal Veja na Amazon Desde Jones and the Six Que eu vi essa série E é sério Eu me apaixonei bastante É isso Que maneiro Tá Vamos começar Ah Primeiro né Olá Por favor Vamos fazer o Java Não é mesmo É o momento Arroba Gabriel Zoldan Gabriel.Zoldan Mas pesquisa Gabriel Zoldan Você vai me achar Em qualquer lugar Z-O-L-D-A-N Todas as redes Todas as redes Instagram TikTok YouTube Spotify Deezer Apple Music Todos os lugares Estamos lá Tudo mesmo nome Tá tudo lá Mesmo nome Gabriel Zoldan Z-O-L-D-A-N E recomendações Vamos ver Você falou de um bar Eu acabei de pensar De um outro bar Que eu adoro Todo amigo que eu tenho Eu falo assim Cara, você tem que ir lá No Brasileirinho O Brasileirinho é um bar Que toca choro Aqui em Curitiba E é na frente Do Conservatório De Música Popular Brasileira E tem um caldinho de feijão Sucesso Cara, tem uma feijão De um caldinho de feijão Vamos lá comer agora Vamos lá comer agora Eu quero Nossa senhora Só para dizer que são Três horas Três horas da tarde A gente vai lá Chorinho Cara, tem Música maravilhosa Porque o choro É tipo um jazz brasileiro Tipo assim O cara Começa a tocar E a galera Começa a tocar junto E é tipo um improviso Só que não é Eles sabem o que eles estão fazendo Só que é um improviso Ao mesmo tempo É muito gostoso De ouvir Sinceramente O bar de Brasileirinho Não estou ganhando nada Mas a gente está fazendo O Brasileirinho É realmente um lugar legal Vão lá E dêem cachê para as músicas Na real Se você vai lá E é legal isso Porque eles cobram Da mesa Desculpa Não cobram da mesa Eles cobram de cada pessoa Que está na mesa Um cachê para os músicos O que é bem legal Então eles pagam bem Os músicos deles E os músicos são realmente Muito bons Então isso é legal É um barco da Luísa Cultura Recomendações Mais recomendações Cara, sinceramente São essas Apoiem artistas locais A sua série do Disney Plus A série do Disney Plus Está tudo certo Temos amigos Eu posso recomendar amigos Tem a Ari A Incrível Maravilhosa Lala Laura Também pesquisa Lala Laura Ela é incrível Maravilhosa Canta muito O Feio É um artista novo Muito maneiro Fui na premiere do álbum dele O cara é incrível Está muito maneiro Ah, estão aí Acho que tem umas boas E os artistas locais Artistas locais Da sua cidade Procure e apoie É massa Apoie o seu amigo Que é artista também Não só aquele artista Que está grande Por exemplo Tatuadores Tem Mi Tatu Tem Gillian Tatu Tem Lara Peart Tem assim, gente Procure aí Na sua cidade E tal Enfim É isso aí Muito bem, gente Muito obrigada Lara, mas tem que acabar mesmo? Tem que acabar mesmo? Antes que o João Mas é o sinal Que tem que voltar O show A gente já cantou Eles aqui Vocês viram Eles falaram Que vão vir E agora, gente A gente vai fazer Nossa mesa decorada Aqui com a Xamex Que nós já falamos dela Queridos A Xamex Todo mundo A Xamex Notes A edição Toda a equipe Desculpa, Juliana 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 vai ter trabalho Conosco? Vai Mas tudo bem Faz parte Quero agradecer Ao pessoal Da PUC Idiomas O Natan Que faz Toda a interpretação Em Libras Do nosso episódio Então, né Garantir A acessibilidade A gente está muito feliz Com essa novidade Para a segunda temporada Quero agradecer A FTD Educação Também Que faz Esse papel De ajudar A Xamex A chegar na gente E a gente Poder fazer Essa produção Esperamos vocês Na próxima semana Com mais um episódio E Até mais É isso Até mais, gente Tchau, tchau Obrigada Eu sei que eu não sou fácil De explicar Para os seus amigos Eu entendo Se você quiser Manter isso escondido É que eu sou só um garoto Que faz vídeos Para a internet Mas meu vício Até parece Que se vai E te obedece Eu penso em você Noite e dia Já não sei mais Qual a linha Entre amor E psicopatia Eu juro Para você Que eu não queria Mas você É o assunto Principal Da minha terapia Por quê? O seu amor Viciar O seu amor Viciar E eu só quero Sua companhia Porque eu te amo E seu amor Viciar E a minha mãe Só desconfia Que essa minha Lua em Libra Que me faz Ser tão confuso E viver Em outro mundo Já você É diferente Esse seu Sol e leão Te faz saber Que o coração Nem sempre Obedece a mente Admito Que é estranho Não poder Mesmo que eu tente Quando eu sento Pra escrever É sempre sobre a gente Te juro Que já tentei Te esconder Eu deito Pra te esquecer Mas no meu sonho Você resolve Aparecer Porque O seu amor Viciar O seu amor Viciar E eu só quero Sua companhia Porque eu te amo Seu amor Viciar Então me deixa Eu te olhar E te dizer Que você Tem cheiro De livro novo Cada momento É pouco É precioso Você Eu te amo 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 E aí